Como estagiário, eu me sinto como realmente o cara que a Globo quer treinar para ser contratado. Todos os funcionários são sempre muito abertos e muito acolhedores. Quando você tem dúvida, todo mundo está muito disposto a te ajudar sempre. A gente cria nas reuniões, a gente tem palavras, a gente fala e pode gerar novas ideias e sempre trocando com todo mundo. É um ambiente muito bom de descontraído. Super jovem, bem desafiador. A barra é super alta para alcançar os objetivos, mas a gente faz isso em um ambiente super motivador e bacana de trabalhar. O estagiário aqui, ele de fato está aqui para aprender, para crescer profissionalmente. Ele atua em projetos relacionados ao nosso dia a dia, ao desenvolvimento dos produtos que a gente tem na Globo.com. E isso traz para ele uma bagagem de conhecimento, de independência, de autonomia, que faz o diferencial na formação desse estagiário. Você tem que assumir certas responsabilidades. Nem tudo depende do seu gestor, do seu gerente, do seu chefe, do seu tutor. Depende muito de você. Então, se tem alguma coisa que você quer fazer, isso é muito legal. Eu sou apaixonado por tecnologia. Então, para mim, ter a liberdade de mesmo sendo estagiário, pegar e botar a mão na massa, é fenomenal. Você tem que ter o fit mesmo com a empresa, o cultural dessa coisa de ser descontraído, mas ao mesmo tempo todo mundo focado e junto, querendo sempre inovar e criar e pensar para melhorar. O nosso propósito da Globo.com é ser realmente o grande motor da transformação digital do Globo Globo. Se você acha que você nasceu para isso, vem estagiar com a gente. Quer se candidatar? Entra na nossa página, stag.globo.com. E aí O nosso propósito da Globo Globo.com é a primeira coisa. O nosso propósito da Globo.com é o presidente da Globo.com. O nosso propósito da Globo.com é o sincronização. O que é isso?